Pastora Marisa, algumas de vocês já conhecem, foi ela que esteve conosco no retiro de mulheres desse ano, foi muito bom conhecê-la, saber da sua experiência com Deus, aquilo que Deus fez na sua vida e ouvi-la falar. Então quando nós marcamos esse culto, nós não tivemos dúvida em quem nós íamos chamar. Pastora Marisa, ela que vai estar conosco, graças a Deus, deu tudo certo, veio de São Paulo, coitada, pegou trânsito, chuva, mas faz parte, de quem trabalha faz parte, amém? Deus abençoe, nós amamos muito a senhora, que o Senhor me use nesta noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridas graças e paz, Deus seja louvado, meu coração nesta noite, ele exulta de alegria e de gratidão diante do nosso Deus, que concede-nos a oportunidade ímpar de estarmos em sua presença, neste lugar chamado Casa de Oração e eu estou aqui na oportunidade de poder compartilhar a sua bendita e poderosa palavra. Eu quero glorificar e honrar a Deus pela vida dos pastores presidentes desse ministério, Cristo é a resposta, aqui na cidade de Santos, Pastor Natalino, juntamente com sua digníssima esposa, Tia Eliana, muito obrigada pela confiabilidade concedida a nós de mais uma vez estarmos aqui na oportunidade de compartilhar a palavra de Deus ao coração deste grupo seleto de mulheres nesta noite. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, meu carinho e a minha gratidão pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração, o Espírito Santo nos direcionou a uma mensagem e eu desejo transmiti-la nesta noite. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra por gentileza no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, chamado de Doutor Lucas. Capítulo de número 7, eu desejo principiar a leitura a partir do verso 11 e finalizaremos no verso 16. Glória a Deus. Se você encontrou, pode sinalizar com um amém? Amém. Isso, está escrito assim, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse, não chora, chegando-se, tocou esquife, e os que o levavam pararam, e ordenou Jesus ao jovem, dizendo, levanta-te. O defunto levantou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Só a leitura já é altamente abençoadora. Antes de nós discorrermos o texto, ora mencionado, O tema proposto, a mensagem que o Senhor nos deu para esta noite, é sobre as três ressurreições em seus três estágios da morte. Guarda isso, três ressurreições em três estágios da morte. A primeira ressurreição, ela está sendo mencionada pelos sinóticos, ela é contida nos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem citação dos fatos ocorridos. A segunda ressurreição, no segundo estágio da morte, só o evangelista Lucas, no texto que acabamos de ler, vai mencionar o fato. Já a terceira ressurreição, em seu terceiro estágio da morte, ela não está contida no sinótico, ela é mencionada no quarto evangelho, sendo contada pelo evangelista João. Antes de nós discorrermos acerca das três ressurreições, bem como do contexto que elas estão inseridas, Para que nós possamos nos situar melhor, nos fatos, nos tempos e na história, e por consequente entendermos com amplitude, aquilo que Deus quer falar conosco. Na noite deste dia, eu desejo principiar, fazer uma síntese, muito breve, acerca do ministério terreno de Jesus. Veja bem, aos doze anos de idade, Jesus está juntamente com Maria e José, os seus pais, e acompanhado de uma grande e vasta multidão, que está subindo da sua cidade natal, em rumo a Jerusalém. Por quê? Lá está para acontecer uma das festas anuais, uma das principais festas, que era considerada a festa da Páscoa. Festa esta que tinha uma duração de aproximadamente sete dias. Caravanas, grupos, de todas as partes do mundo, saiam de seus territórios, de suas cidades, em rumo a Jerusalém, para participar desta tal festa. Lucas menciona esse fato no capítulo 2, quando ele diz que terminados os dias de festa, E isso ele fala, referindo-se à família de Jesus. Por quê? Existiam pessoas que subiam para Jerusalém, mas não permaneciam sete dias lá. Ficavam apenas um dia e retornavam. Outros, dois dias, e retornavam. E assim sucessivamente. Quando ele fala da família de Jesus, terminados os dias de festa, É porque Jesus e seus pais permaneceram todo o período festivo, sete dias em Jerusalém. Só que Lucas ainda vai mencionar, dizendo, que Maria e José retornam com o grupo que eles vieram. Um grupo muito grande. E Jesus? Jesus não. Jesus, ele permanece em Jerusalém. Veja bem, ele tem doze anos de idade. E o comportamento de Jesus é como de um tal Midim. Ou seja, de um discípulo que aos doze anos já deveria ter toda a Torá, os livros poéticos e proféticos decorados na ponta da língua. E imagina, Jesus, ele está se comportando como um tal Midim, em Jerusalém. E quando Lucas menciona que ele está entre os doutores, entre os clérigos, entre os entendidos e peritos da lei. E Lucas ainda vai narrar, no verso de número 46, do capítulo 2, a posição física que Jesus se encontra. Logicamente, com uma representatividade de um ensinamento. Olha só, verso de número 46, Jesus, ele está assentado. Ele está ouvindo e está fazendo perguntas. Inicialmente, esta é a posição que Jesus se encontra aos doze anos de idade, se comportando como um discípulo. Haja vista que não havia necessidade alguma de Jesus ter esse comportamento. Por quê? Ele é a própria lei, ele é a palavra, ele é o logos e ele é o verbo encarnado. Mas ele está assentado, aos doze anos, assentado, ouvindo e fazendo perguntas. Verso de número 47, Lucas vai narrar dizendo que a posição de Jesus agora é inversa. Ele está, de pé, falando aos doutores e respondendo perguntas. Qual que é a verdade aplicável que Jesus está nos ensinando, sem haver necessidade alguma, por aquilo que ele era. De que se nós não tivermos a humildade, independente da idade, da posição, do status que temos. De nos assentarmos para ouvir. Não teremos condições de nos levantar para falarmos. Aí vai haver um silêncio de dezoito anos. Só para nós nos situarmos na história. De dezoito anos de silêncio na vida de Jesus. Que evangelistas não narram o que aconteceu dentro desse período. Mas segundo estudiosos, Jesus estava fazendo missões. Eu também gosto de acreditar na hipótese de que ele estava realizando ou exercendo a sua função de carpinteiro junto ao seu pai José. Trinta anos de idade. Dezoito anos depois. Trinta anos de idade, ele é encontrado descendo as águas do Rio Jordão e sendo batizado pelo seu precursor João Batista. Dali, dá-se início ao seu ministério público. Jesus, ele exerceu tríplice ministério. O ministério do ensino, o ministério da pregação e o ministério da cura. Interessante que Jesus nunca deixou o ministério da cura sobrepujar, sobressair ao ministério do ensino e ao ministério da palavra. Percebe que a medida em que Jesus estava ensinando ou pregando a multidão. As pessoas estavam sendo curadas e libertas. Isso me faz acreditar na verdade que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada. Deus, ele alcança o seu povo, a sua igreja com cura e libertação. Acredite no poder desta palavra, que você sairá daqui nesta noite, pelo menos com duas bênçãos, com cura e libertação, a divina da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Por conta disso, uma grande multidão seguia. O ministério da cura tornou-se muito evidente. Muitos eram curados e cada vez mais ia se avolumando ou engrossando a fileira daqueles que o seguiam. Cada vez mais a multidão ia se espalhando e a fama de Jesus ia percorrendo por toda a circunvigiança. Mas para que venhamos nos conter um pouquinho, diante de tantos relatos, Jesus ele exerceu, segundo os sinóticos e o relato do quarto evangelho, Jesus ele operou milagres em três ordens. A primeira ordem de milagre que Jesus ele opera, é exercendo poder, controle, domínio, majestade, soberania, grandeza, sobre a natureza e a gravidade. Dentro desta primeira ordem de milagres, os evangelistas vão deixar escrito para nós nove milagres em que Jesus exerceu poder sobre a natureza e a gravidade. Dentro desta primeira ordem de milagres, ele está transformando, desculpa, a água em vinho num casamento em Canadá, Galiléia. Dentro desta primeira ordem de milagres, Jesus ele está andando sobre as águas. Dentro desta primeira ordem de milagres, ele está quietando o mar bravio e está acalmando uma tempestade. Dentro desta primeira ordem de milagres, ele provê duas pescas maravilhosas aos seus discípulos. Uma se dá em águas rasas, outra se dará em águas profundas. Dentro da primeira ordem de milagres, ele multiplica por duas vezes pães e peixes e alimenta duas grandes e vastas multidões. E ainda sobra. Dentro desta primeira ordem de milagres, ele faz com que uma moeda fosse extraída do ventre de um peixe e uma dívida fosse paga. E ainda dentro desta primeira ordem de milagres, ele está olhando para uma figueira, vê que nela não há frutos, a amaldiçoa para que nunca mais nasça fruto dela. Eu estou pregando nesta noite, como já fora dito aqui pela tia Eliana, ainda que as coisas pareçam estar completamente desajustadas a olhos humanos. Há um Deus estritamente no controle de todas as coisas da tua vida, da tua casa, da tua história, da tua família, da igreja dele. Deus está no controle de tudo. Segunda ordem de milagres. Jesus está demonstrando poder, controle, domínio, majestade, soberania e grandeza sobre as enfermidades e sobre os demônios ora existente no corpo dos homens. Dentro desta segunda ordem de milagres, nós vamos ter uma contagem dita pelos sinóticos e pelo quarto evangelho, de 35 curas e libertações. Aí surge a indagação, só isso em três anos? Logicamente que não. Até porque o evangelista João, ele vai encerrar o seu evangelho dizendo a seguinte verdade acerca de Jesus e do seu ministério. Ele fez muitas coisas, muito mais do que aquelas que foram escritas e o mundo não teria livros o suficiente para escrever tudo aquilo que ele fez. Então é muito mais do que fora relatado aqui. Mas dentro dessa segunda ordem de milagres, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os mudos estão falando, os surdos estão movidos. Os coxos estão andando, os paralíticos estão saltando. Dentro dessa segunda ordem de milagres, Jesus vai curar de uma enfermidade considerada simples, superficial, como a febre que jazia o corpo da sogra de Pedro. Até de uma mulher que padece de uma doença crônica, que já vai há 12 anos na mesma situação e nada muda. Dentro dessa segunda ordem de milagres, o poder do nosso Deus não tem limite quando ele quer agir. Então ele cura alguém que padece de uma dor de cabeça, de enxaqueca, de cefaleia, até alguém que sofre de um câncer na cabeça. O nosso Deus tem poder para agir nas coisas simples e nas coisas mais difíceis. Nas coisas das quais nós consideramos impossíveis. Dentro dessa segunda ordem de milagres, Jesus não está simplesmente expelindo os demônios do corpo de certos homens. Mas também ele está expulsando demônios, legiões de cidades, de territórios, de casas, de locais. Dentro dessa segunda ordem de milagres, ele cura e ele liberta. Terceira ordem de milagres, para nós chegarmos nas ressurreições. Os evangelistas vão contar para nós que a terceira ordem de milagres, Jesus, ele opera três ressurreições. Eu acredito que muitas outras podem ter ocorrido. Mas essas aqui relatadas, elas ocorreram de forma única e exclusiva. A primeira se dá em seu primeiro estágio da morte. A segunda, em seu segundo estágio da morte. E a terceira, em seu terceiro estágio da morte. Primeira ressurreição, no primeiro estágio da morte. Jesus, ele está dando uma ordem, o contexto que ela está inserido, é de que Jesus está dando uma ordem aos seus discípulos, após pregar um dia inteiro e alimentar uma grande multidão. Ele dá uma ordem, já era, se aproximando da primeira vigília da noite, da terceira vigília, Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, para que entrem no barco e passem para o outro lado da margem, ou para o outro lado do lago. Os seus discípulos obedecem-lhe a sua voz, e estão partindo rumo às regiões de Gerasa, ou de Gadara. Imagina que Jesus, ele está canchado, porque uma hora de pregação equivale a aproximadamente seis a oito horas de trabalho braçal forçado. Jesus, ele já veio pregando o dia inteiro. Aí ele dá a ordem, entremos e passemos. Jesus, Jesus não disse aos seus discípulos, entrem e vão. Ele disse, entremos e passemos. Isso indica o quê? Pluralidade. Estou com vocês, vamos juntos. Eles obedecem, e estão rumo a onde Jesus os havia direcionado. E Jesus? Jesus entra no barco e vai dormir na proa. Ele vai dormir porque fisicamente ele está cansado. E essa é uma das passagens que comprovam a humanidade de Cristo. Cem por cento homem. Como homem cansado, ele foi dormir. Mas como Deus? Como Deus, Salmos de número cento e vinte e um, está escrito a partir do verso dois, que o guarda de Israel não dorme. Eis que não tosquenejará aquele que te guarda. E porque ele não dorme, o que está escrito? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que é que está escrito? Porque ele não dorme, ele guardará a tua alma de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Só que os discípulos estão desesperados. Por quê? Uma tempestade sobre-humana sobrevém a eles, e o barco parece que vai a pique. Jesus, Jesus ao dormir, parece que não está dando importância ao que está acontecendo. Só que olha a ordem inicial. O que significa passemos? Passemos não significa viagem tranquila. Passemos significa chegada segura. Independente do que acontecer no percurso, chegaremos do outro lado. Interessante que eles estão sendo submissos, obedientes à ordem que Jesus lhes havia dado. Entraram e estão indo para onde Jesus queria que eles fossem. E qual que é o resultado disso? Tribulação. Eles estão no centro da vontade que Jesus havia lhes otorgado. Eles estão aonde Jesus queria que eles estivessem. E estão indo para onde Jesus queria que eles fossem. Qual que é o resultado? Tempestade. Deu para entender? Que obediência tem tudo a ver com provação? Jesus vai e chega às regiões de Gadara para libertar a vida de um homem que estava sendo escravizado pelos demônios. Escravizado pelos demônios. Um homem que perdeu tudo, perdeu convívio familiar, perdeu sanidade, perdeu paz. Era gente, mas estava sendo visto como um animal a ponto de mutilar-se com pedaços de pedra de tão endemoniado que ele estava. E Jesus vai para libertar a vida deste homem e consequentemente deixar uma lição para os homens daquela cidade. Só que a lição que Jesus deixou eles não quiseram aprender. Jesus estava mostrando ao libertar a vida daquele homem aonde estava o coração dos homens daquela cidade. A legião de demônios existentes no corpo daqueles homens foram transportados para uma manada de porcos. Os porcos eram a lucratividade dos homens da cidade. Os homens ficaram encolherizados porque viram os seus lucros se despencar em ladeira abaixo. E eles ficam irritados. Eles ficam muito bravos com Jesus e expulsam Jesus dali. Jesus vai embora. Ele vai embora porque ele fica aonde ele é bem-vindo. Ele fica aonde ele é bem-recepcionado. Ele fica aonde ele é querido. E aí estão expulsando Jesus de lá. Ele não resiste. Ele vai embora. E de um lugar aonde estão dizendo vai embora num outro lugar que era Cafarnaum Jesus já está sendo recebido por uma grande multidão que ao ver o barco lá longe já afluiu aonde ele estava. Ou seja, a multidão nem espera Jesus colocar os pés em solo firme e já fica a postos à beira da praia. Jesus começa a servir essa multidão com o ministério da palavra ou através do ensino ou através da pregação. E é justamente neste cenário que surge a primeira ressurreição em seu primeiro estágio da morte. É nesta cena que um homem muito influente na sociedade em que era inserido por nome Jairo considerado arquichefe da sinagoga estava passando e estava passando e vivenciando uma das suas piores crises. A sua menina de 12 anos de idade estava moribunda fora acometida de uma enfermidade letal que leva ela à morte. Mas enquanto esta ainda está enferma quase a morrer este homem deixa a esposa deixa a filha em casa e vai ir ter com Jesus. Jairo ele é arquichefe da sinagoga o que competia ser um arquichefe da sinagoga alguém que estava sobre o domínio não somente da sinagoga de Cafarnaum mas também de outras sinagogas circunvizinhas. Jairo direcionava 10 homens de cada sinagoga porque para abrir uma sinagoga bastava ter 10 homens e Jairo estava sobre a supervisão destes 10 homens que cuidavam de manter a ordem nas reuniões reuniões que eram que eram divididas em reuniões de orações às quintas-feiras juntamente com obra social a comunidade e também reuniões em que se liam as escrituras aos sábados pois bem é justamente neste cenário nesta maior crise vivenciada por esse homem tão influente que tem cadeira que tem poder que tem status que tem estrela que tem posição que a sua menina está morrendo 12 anos a menina atingia a maior idade ela deixava de ser menina e passava a ser moça com 12 anos ela já tinha o direito de casar-se Jairo já estava procurando como era costume da cultura antiga os pais arranjar os casamentos aos filhos Jairo já estava de olho em alguém para dar em casamento a sua filha e é justamente neste período que a menina está morrendo neste período nesta situação contaram a seguinte história para Jairo porque quando essa história aconteceu Jairo não era chefe ainda e aí contaram para ele o seguinte que Jesus quando entrou na sinagoga pela primeira vez era um dia de sábado sentou nos assentos do meio para trás porque ele nunca procurava os primeiros assentos era dia que se lia as escrituras e fazia parte da mobília de toda a sinagoga três cadeiras que ficavam diante da plateia do público cadeira da direita era sempre ocupada por um chefe representante da tribo de Levi tribo de Judá ou tribo de Benjamin cadeira da esquerda ocupada pelo chefe da sinagoga e a cadeira do meio interessantemente ela nunca era ocupada porque acreditavam que quem deveria ocupar aquela cadeira era o Messias esperado Jesus ele está na sinagoga e o arquichefe concedeu para que Jesus fizesse a leitura aquele dia Jesus vem se aproximando de uma mobília aonde residia os livros dos profetas e quando ele encontra o livro do profeta messiânico aquela parte do capítulo 61 que Isaías fala acerca dele dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim Jesus fica de pé diante de todos e começa a ler isso o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para apregoar a abertura de prisão aos presos para soltar os encarcerados para alegrar os abatidos para curar os enfermos para dizer o dia aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus ele termina de ler embora tenha causado um alvoroço essa declaração de Jesus ele termina de ler aonde é que ele se assenta na cadeira do meio dizendo hoje em mim cumpriu-se as escrituras aí você imagina Jairo está vivenciando um terror na sua vida sua menina está morrendo e aí é contada essa história para ele de que aquele que se assentou na cadeira do meio Jesus Cristo o Nazareno tem poder de curar a filha dele Jairo é alguém involucrado pela religiosidade tem cadeira tem estrela tem estátua tem poder é chefe de todas as sinagogas mas tem a sua menina que depende do seu posicionamento de ir até Jesus para ela ficar bem Jairo vai atrás daquele que se assentou na cadeira do meio porque ele sabe que o seu posicionamento vai refletir na vida da sua filha ele vai até Jesus ele vai ter com Jesus lá na beira da praia e roga só que antes de Jairo rogar fazer a sua prece a sua súplica ele se prostra prostrar para um judeu não era simplesmente uma posição de envergar-se aonde a testa ficava grudada no chão e a nuca descoberta não era somente isso mas havia uma representatividade espiritual por trás de tal posicionamento para um judeu prostrar significa submissão reconhecimento dependência e obediência antes de Jairo pedir qualquer coisa ele está se prostrando e prostrar significa obediência submissão reconhecimento e dependência depois que ele se prostra Jesus sabe muito bem quem é Jairo tudo aquilo que ele deixou desenvolupar-se da religiosidade perder perder a sua posição para ir ter com ele na cultura judaica um alguém como Jairo só poderia prostrar-se diante de alguém que fosse superior a ele inferior e semelhante nunca Jairo prostrando-se ele está reconhecendo a autoridade divina na vida de Jesus reconhecendo-o como Senhor aí sim ele faz o seu pedido Senhor vai em casa porque a minha menina está enferma eu te rogo coloque as mãos sobre ela para que é viva ou em outras traduções para que seja curada Jesus vai se desvencilhando da multidão para ir atender a questão de Jairo e nisso que Jesus vai se desapegando da multidão o que acontece o segundo milagre interrompe o primeiro só fazendo um contraste entre essas duas histórias que estão acontecendo simultaneamente a menina de Jairo tem 12 anos a mulher do fluxo de sangue já padece há 12 anos Jairo ele é alguém fluente tem nome e a sua moradia muito bem situada em Cafarnaum a mulher do fluxo de sangue ela é anônima a Bíblia chama ela de uma mulher certa mulher e a sua moradia é feita fora dos termos de Israel porque ela era considerada como alguém que tivesse lepra pela sua condição física a situação de Jairo era considerada ou imediato tinha acabado de acontecer da mulher do fluxo de sangue virou ou tornou-se crônica uma enfermidade segundo a medicina para ser crônica basta passar de seis meses e não atingir o tratamento específico esta já vinha padecendo há 12 anos e quem é que Jesus foi atender primeiro o crônico ele atendeu o crônico a situação que já perdurava há anos sem ignorar o que estava acontecendo no presente momento então Jesus está resolvendo a questão dela mas Jesus também está dando atenção a situação de Jairo neste momento saem da casa dele os arautos da morte os mensageiros da desgraça e vem lhe contar o que havia acabado de suceder essa gente que sai da casa de Jairo eles não tem relacionamento com Jesus eles não consideram Jesus Senhor apontou de chamar-lhe mestre todos aqueles que chamaram Jesus de mestre nunca quiseram uma proximidade um relacionamento um compromisso lembra do jovem rico bom mestre como é que ele sai da presença de Jesus após Jesus dizer o que ele deveria fazer com os bens olha a diferença Jairo mesmo sendo um religioso ele se prostra e chama Jesus de Senhor querendo antes de que Jesus lhe faça os feitos ou abençoe a vida da sua filha ele está querendo proximidade relacionamento aí saem da casa dele estes e diz assim não incomodes mais o mestre porque a menina morreu Jesus estava prestando atenção ao que estavam falando da filha de Jairo ao que estavam falando da casa de Jairo chama a atenção dele para si diz assim ó não temas crê somente talvez possa ser simples essa palavra crê somente mas esta palavra ela está dentro da semântica de uma outra palavra que indica a seguinte verdade crê só sabe o que Jesus estava dizendo a Jairo se somente você crer para mim basta porque tem um montinho de gente tem uma aglomeração de pessoas que saiu da casa dele para assustar a menina morreu aí Jesus está aqui do outro lado e dizendo se só você crer para mim basta Jesus começa a interconjáreo até a sua casa quando ele chega lá ele se depara com um monte de gente pranteadores profissionais mulheres carpinteiras e as primeiras pessoas que Jesus se dirige são estes pranteadores profissionais e mulheres carpinteiras flautistas porque eles estavam chorando eles estavam fazendo barulho era assim que eles se comportavam batiam no peito rasgavam as suas roupas cuivavam se condoiam superficialmente com a dor alheia não sentindo nada porque na realidade eles eram pagos para fazer isso pensa num tipo de gente que está fazendo o que está fazendo não querendo fazer mas foi pago para fazer então faz é gente que está não querendo estar mas só está porque foi pago para estar aí esse povo está chorando e indica-se que as lágrimas derramadas eram lágrimas de crocodilo porque Jesus diz assim a menina não morre ela dorme aí essa mesma gente que está chorando mostrando um sentimento insincero involuntarioso começa a rir começa a gracejar aí Jesus a fala de Jesus é é taxativa é num tanto grotesca a ponto de ele virar-se para essa gente e dizer assim sai daqui retiram-se já percebe que antes de um milagre ser feito lá dentro Jesus precisou expulsar o que estava lá dentro que estava e que não podia ficar lá antes de ele fazer o milagre antes vou repetir antes de Jesus fazer o milagre lá dentro existiam coisas lá dentro que precisavam ser expulsas tinha coisas que precisavam ser mandadas embora e geralmente quem está passando um momento de dor de pesar ele não mede a qualidade de pessoas que estão ao seu lado ele quer ficar rodeado ele quer ser abraçado ele quer que a mensagem foi visualizada ele quer que alguém dê um retorno da mensagem enviada alguém quer um retorno alguém quer um abraço mas aí Jesus foi convidado para ir lá e aí Jesus ele não vê o estereótipo ele sonda corações e aí a qualidade de gente que estava rodeando Jairo não era boa a ponto de Jesus dizer sai daqui Jesus estava expulsando quem ele não convidou para estar presente ele só deixa quem ele convidou quem era Pedro Tiago e João então se prepara porque em momentos da sua vida que você querer ver se rodeado de um monte de gente Deus ele vai selecionar quem tem que ficar do seu lado no crivo de Jesus passou Pedro Tiago e João a minoria os pais dela entram no quarto foram testemunhas oculares desse feito Jesus pega na mão dela e em Aramaico ele diz essas palavras o idioma comum na época era o grego mas se Jesus dissesse em grego naquela casa não entenderiam porque o idioma nativo ali era o Aramaico imagina que Deus nunca vai falar conosco de uma forma que nós não entendamos o que ele está falando ele sempre se reportará a nós de uma forma que nós ouçamos a sua voz e dizemos Deus está falando Deus falou comigo eu ouvi a voz de Deus ele nunca vai se reportar como filósofo a uma lavadeira é de filósofo para filósofo de lavadeira para lavadeira e de pastor para ovelha ele vai falar para você entender então ele está falando em Aramaico talitacume que traduzido é menininha ou em outras traduções outros termos filinha levanta-te Jesus ele está utilizando o mesmo termo que papai e mamãe utilizavam ao acordar a menina pela manhã como é que papai acordava filinha levanta e mamãe menininha desperta mas espera aí Jesus está ressuscitando a menina da morte e não acordando ela de um sono natural mas ele está ressuscitando ela da morte como se fosse de um sono natural porque ele iguala o sono com a morte para ele era a mesma coisa era tão simples acordar ressuscitar alguém que ele está só cutucando dando um despertar como se fosse de um sono natural sem fazer estardalhaço sem fazer nenhum tipo de aglomeração e ainda olha para os pais dela e diz assim ó conta para ninguém o que eu fiz Jesus sabia que posteriormente essa notícia iria se espalhar mas ele está fazendo um pedido aos pais não conta para ninguém vai ter um momento em que você vai testificar os feitos do Senhor vai contar as maravilhas de Deus isso vai ter que ser publicado Deus vai te dar oportunidade de você testificar o que ele fará na sua vida só que a princípio há uma ordem não conta para ninguém há momento de calar e há momento de falar imediatamente a menina se levantou Jesus olha para os pais dela e diz assim dêem a ela de comer porque é que Jesus disse dêem a ela de comer primeira razão eu fiz o que devia ser feito Jesus dizendo aos pais eu fiz o que o poder que meu pai me deu deu ordem para que fosse feito da morte para a vida é comigo só que vocês pais mantém o que eu fiz deixa eu melhorar a fala a realização do feito é comigo mas a manutenção daquilo que foi realizado é com vocês a menina estava morta onde gente dentro da casa do pai tem muita filha morta dentro da casa do pai tem muita filha que deixou de viver dentro da casa do pai ela existe ela existe só que existia diferente de viver viver é o que eu faço com a minha existência e tem gente que parou de viver está parecendo a membresia de Sardes uma das igrejas lá da Ásia que João escreve ao anjo dessas igrejas e lá na igreja de Sardes a fama que a igreja tinha de que era uma igreja viva a aparência que a igreja tinha é de que era uma igreja viva a notícia que corria pelas demais igrejas da Ásia Filadélfia Esmirna Pergo Tiatira é de que a igreja de Sardes é uma igreja viva mas esta esta é a opinião de alguém o que Deus sabe sobre nós sobre nós não é baseado em opinião de outrem o que ele sabe sobre mim o que ele sabe sobre sobre você é porque ele nos conhece ele entra na igreja de Sardes Jesus e diz assim eu conheço as suas obras as igrejas estão dizendo que vocês estão vivos mas eu conheço e muitas das vezes a gente mantém essa aparência a gente mostra estar de uma forma que nós não estamos a gente quer que alguém nos veja bem mesmo a gente estando definhando por dentro então para alguém parece que a gente está vivendo parece que a gente está feliz parece que a gente está buscando quando na verdade a gente já parou de fazer muitas dessas coisas vivo ou morto ele te conhece fraca ou forte ele te conhece de pé ou caída ele te conhece e pelo poder desta palavra o Senhor nos trará vida porque esta é a primeira ressurreição no primeiro estágio da morte o período em que Jesus sai da multidão para ir ter com Jairo até a sua casa não dá um percurso e não leva um período de 24 horas um corpo humano após entrar o estado de óbito demora de 4 a 24 horas para se esfriar completamente presume que o corpo desta menina quando Jesus chegou na casa de Jairo ainda estava em estado quente imagina que a morte está sendo vencida em seu primeiro estágio com o corpo em estado quente em um velório guarda isso porque a segunda ressurreição o corpo já não está em estado quente Jesus ele vem com uma grande multidão que o segue e vai lá para a cidade de Naim cidade de Naim geograficamente falando era uma cidade muito pequena e não havia nada de bom para se fazer lá então Jesus não vai para turistar em Naim Jesus ele vai com um propósito interessante que se você discorrer o texto que lemos não há vestígios nem faísca de fé na vida desta mãe que já perdeu o marido e agora está enterrando seu filho não tem não tem fé também nada no texto nos faz acreditar que alguém da cidade de Naim nem ela nem parente nem amigo nem morador algum chamou Jesus ou notificou Jesus do que estava acontecendo lá e como é que ele sabe não existe coincidências na Bíblia tudo é um propósito de Deus então Jesus vai a Naim que ficava distante de Cafarnaum aonde ele estava 40 quilômetros sem ser notificado sem saber por alguém mas a natureza divina comunica-se com a natureza humana ou para que melhor entendamos a onisciência de Deus presente na vida de Jesus o Jesus onisciente ele sabe do que está acontecendo lá sem ser notificado o que eu estou pregando nesta noite que há vezes que ele vem porque eu pedi às vezes ele vem porque eu orei porque eu busquei porque eu clamei porque eu invoquei o seu nome e ele vem clama a mim responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe há diversas passagens na Bíblia que comprovam que Jesus ele ouve a oração e atende há vezes que isso se sucederá dessa forma só que há vezes que ele vem não foi porque eu clamei não foi porque eu pedi não foi porque eu busquei ele vem porque ele sabe do que está acontecendo sem ser notificado e ele vem porque ele sabe o fato de ele saber é o suficiente é o suficiente para ele vir ele sabe e ele vai ele vai com uma grande multidão ele se depara na porta da cidade na porta da cidade aonde já tinha percorrido todo o período do velório estavam levando o menino para fora da cidade porque não podia enterrar ninguém em cidade judaica então estavam levando-o para fora para ser enterrado Lucas narra dizendo da seguinte forma vendo-a sentiu grande compaixão por ela esse olhar de Jesus a vida desta mulher no primeiro momento é altamente interino de dentro para fora vendo-a sentiu grande compaixão por ela a palavra compaixão significa se colocar no lugar de sentir a dor com ou seja este milagre aqui ele é o penúltimo que Jesus realizou antes de passar pela cruz então este milagre aponta a cruz e quando Lucas narra dizendo vendo-a moveu-se de íntima compaixão é porque Jesus estava se colocando no lugar desta mulher vendo-se pendurado na cruz do calvário Maria sua mãe chorando aos pés da cruz e ele dizendo a ela mãe não chores porque eu vou ressuscitar quais foram as únicas palavras que ele disse a essa mulher não chores porque ele disse só isso isso era o suficiente toda a multidão que vinha acompanhando ela e não era pequena porque aonde o cortejo fúnebre passava isso era um costume judaico onde o cortejo passava os comércios deveriam fechar as suas portas os donos deveriam unir as suas famílias e seguir a procissão então a multidão conforme a bíblia diz era muito grande e nesta passagem é possível nós encontrarmos duas multidões dois grupos a multidão da tristeza que vinha com ela a multidão da alegria que vem com Jesus a multidão a multidão do luto que acompanhava ela a multidão da festa que acompanhava Jesus só que essa passagem não revela só o encontro de duas multidões ou dois grupos mas também revela o encontro de dois filhos únicos quem? Jesus unigênito do pai vivo destinado a morrer o filho desta mulher morto destinado a viver não é só o encontro de dois filhos únicos mas também o encontro de dois inimigos Jesus o inimigo da morte e a morte se pondo como inimigo de Jesus e Jesus como inimigo da morte matando a morte aí nesta passagem aqui quando Lucas diz que Jesus disse a ela ao colocar-se no lugar dela não chores é porque a multidão que acompanhava ela em hipótese alguma poderia dar esse tipo de consolo qual? não chores a única coisa segundo o costume judaico que a multidão poderia oferecer era chora lamenta vive o teu luto eu te empresto meu ombro eu te dou um abraço mas vivencia tua dor se alguém dissesse não chores segundo o costume judaico esse alguém deveria de dar um jeito e devolver a vida ao menino novamente e Jesus Jesus ele simplesmente diz não chores quando Jesus disse não chores aqueles que estavam levando o esquife o morto para ser enterrado o esquife era um estrado de cama né parecendo um estrado de cama uma espécie de caixão aberto e aqueles que estavam levando o esquife quando ouviram Jesus dizer não chores eles pararam entendendo que até aqui teve porta se fechando até aqui teve multidão seguindo até aqui teve flautistas até aqui teve gente chorando até aqui teve morto envolto em faixas até aqui teve velório mas a partir daqui não vai ter enterro você recebe essa palavra na tua vida? até aqui teve choro até aqui teve dor mas a partir daqui não vai ter enterro vai ter mudança é a palavra de Deus que está dizendo isso e não somente isso querido a morte está sendo vencida em seu segundo estágio agora o corpo não está em estado quente mas está em estado frio passou o período de 24 horas deu-se esse período era obrigatório o morto ser enterrado 24 horas foi quando Jesus os encontrou na porta ele já estava sendo levado para fora da cidade então a morte está sendo vencida em seu segundo estágio corpo em estado frio em um pré enterro eu estou pregando sobre a tua vida sobre a tua história nesta noite que o silêncio da morte está sendo vencido em situações de morte na tua vida de relacionamentos de situações que realmente beiram a morte ou que estão mortas o silêncio da morte está sendo vencido finalizo dizendo sobre a terceira ressurreição o corpo não está em estado quente não está em estado frio mas já está em estado de decomposição putrefação fedendo cheirando mal porque é de quatro dias o agravante é que são amigos de Jesus Jesus por diversas vezes manifestou amizade carinho amor por esta família Jesus amava Lázaro a Marta e a Maria e agora Lázaro o irmão destas irmãs está doente amigo de Jesus e isso fez com que elas mandassem uma mensagem a ele dizendo aquele a quem tu amas está enfermo elas queriam que Jesus viesse logo na realidade essa mensagem que elas enviam para Jesus ela é implícita ela está sendo exposta mas na verdade a mensagem que elas queriam dizer o recado que elas queriam mandar era totalmente outro qual? vem logo antes que Lázaro morra mas elas dizem o que? aquele a quem tu amas está enfermo mas o que elas queriam dizer? vem logo antes que Lázaro morra de sorte que quando Jesus chega a primeira coisa que elas disseram foi se tivesse chegado antes ele não tinha morrido o fato de nós manifestarmos amizade com Deus de sermos considerados pela Bíblia se fizermos aquilo que ele nos manda amigos de Deus não nos blinda das adversidades nem nos deixará imunes pelo que tivermos que passar haverá vezes que nós iremos orar e a nossa oração será atendida imediatamente acredite nisso isso aconteceu com o centurião de Cafarnaum o criado estava em casa e ele foi até Jesus ele pediu que Jesus fosse até a casa dele mas daí ele muda de ideia e diz não, não eu não sou digno de que tu entres no meu teto porque ele reconhece em Jesus autoridade divina e diz assim olha eu sou homem de autoridade eu tenho homem sobre a minha ordem eu dou ordem a eles digo uns vão eles vão digo outros vêm eles vêm diga só uma palavra meu criado vai ficação Jesus semelhante em todo Israel Jesus diz assim ó vá e seja feito conforme a tua fé conforme o que você está dizendo sabe o que Mateus encerra dizendo acerca dessa história no capítulo 8 a partir do verso 11 na mesma hora o criado ficou são há orações que faremos que as vezes a gente nem vai verbalizar ela está aqui ó na nossa mente nosso coração que altamente Deus nos ouvirá e nos atenderá só que há orações que nós faremos que Deus ele vai ouvir só que ele não vai atender logo há uma espera há um processo você precisa entender isso porque dentro desse processo de espera você cresce você se aproxima dele então há orações que nós faremos ele está te ouvindo mas ele não quer te atender ainda lembra de Isaac Rebeca sua esposa não gera e ele está orando já são 20 anos é 20 anos batendo na mesma tecla senhor dá filho a ela quando Deus resolve atender ele não dá um ele dá dois e há orações e há orações que nós faremos que Deus vai continuar nos atendendo vai continuar nos ouvindo só que ele não vai nos atender nunca é tão dura a gente ouvir isso mas é a verdade que há orações que nós faremos que ele não vai atender nunca por quê o fato de ele não atender faz parte do seu propósito lembra Jesus no jardim do Getsêmani o que ele pede ao pai pai se possível passa de mim esse cálice Deus ouviu sim atendeu não ainda bem que Deus não atendeu porque se Deus tivesse atendido nós não estaríamos aqui então o fato de Deus não atender determinadas orações faz parte do propósito dele em nossas vidas alguém está sendo beneficiado abençoado alcançado em Deus não atender a tua oração ele não te atende ele está te ouvindo mas ele te dá graça para suportar toda essa situação enquanto outros estão sendo abençoados através de você ele não vai quando as irmãs querem que ele vem ele vai quando ele acha que tem que ir e o fato de ele não vir quando nós queremos que ele vem não altera o poder que ele tem ele continua sendo Deus ele chega no quarto dia mas ele manda um recado diga para as irmãs diga para elas que essa enfermidade não é para a morte é um recado com duas partes essa enfermidade não é para a morte primeira parte do recado segunda para a manifestação da glória de Deus todos os milagres que Jesus realizou não foi um fim em si mesmo mas sempre houve um propósito crescente qual? a manifestação da glória de Deus mostrar para o que ele veio quem ele era porque é que ele foi enviado e nessa situação aqui Jesus ele não vai ele mandou o recado segunda parte do recado manifestação da glória de Deus elas quiseram entender só a primeira parte do recado qual que é a primeira? essa enfermidade não é para a morte ou seja Jesus vai vir antes que Lázaro morra Jesus vai curar ele da enfermidade só que elas não quiserem entender a segunda parte e Jesus não vai porque existia uma crença judaica uma superstição religiosa que dizia que a alma ficava rondando em volta do corpo morto até o terceiro dia podendo até o terceiro dia o corpo tornar a vida por si só tão verdade é que quando Jesus está subindo para a Judéia quando ele recebe o recado das irmãs os discípulos olham para ele e dizem assim mas lá queriam acabar com a tua vida você recebeu o recado dizendo que as irmãs estão precisando de você Lázaro está morrendo e você vai voltar para lá Jesus olha para os seus discípulos e diz assim eu me alegro que por causa de vocês eu não vou antes eu não fui antes porque primeira ressurreição está dentro do processo de que a alma fica rodando em volta do corpo morto segunda ressurreição é milagre é mas a alma ficava rodando em volta do corpo morto quem estava presente os discípulos e a terceira a terceira ressurreição eles iam presenciar aquilo que eles não tinham visto ainda eu me alegro que por causa de vocês eu não fui antes quando Jesus chega lá Marta o apanha do lado de fora da cidade e a primeira coisa que ela disse se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus olha para Marta e diz assim Marta eu sou a ressurreição e a vida Marta usa Jesus na pessoa do passado se o Senhor estivesse Jesus revela-se a ela e ela usa Jesus na pessoa do futuro primeiramente ela revela a fé depois ela mostra a lógica eu sei que o Senhor vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias usa Jesus na pessoa do futuro e Jesus está dizendo o que para Marta Marta eu sou eu estou chama a tua irmã Maria e manda ela vim cá interessante Maria se aproxima de Jesus e ela fala a mesma coisa que Marta ela utiliza o mesmo termo expressando o mesmo tipo de fé qual que é o diferencial Marta fala com Jesus de pé e Maria Maria está prostrada e para um judeu como eu disse no início essa era uma posição que tinha uma representatividade espiritual por trás o posicionamento de Maria é gritante muito mais do que a fé que ela está expressando inicialmente o que é que Maria está dizendo ao prostrar-se que significa dependência reconhecimento obediência e submissão Senhor tu esteve lá em casa todas as vezes que o Senhor vai para Jerusalém o Senhor passa lá em casa eu te adoro tem hospitalidade tem adoração tem rendição o Senhor passou lá em casa um tempo atrás Lázaro estava vivo a situação era boa não tinha cenário de morte eu estava te adorando eu estava aos teus pés agora o cenário é outro tem gente morto Lázaro está morto o cenário é triste tem gente chorando só que eu estou na mesma posição independente do que acontecer eu vou continuar te adorando Lázaro morto ou Lázaro vivo eu vou me prostrar diante de ti a porta aberta ou a porta fechada eu vou continuar me submetendo se o Senhor resolver expelir a enfermidade ou se o Senhor quiser deixar ela sobre o meu corpo eu vou continuar me rendendo independente porque o Senhor continua sendo Deus com a permissão da Tia Eliana coloca-se sobre os teus pés terceiro estágio da morte corpo fedento já é de quatro dias as expectativas de todos já havia desaparecido porque muitos judeus na casa de Marta e de Maria estavam ali esperando que Lázaro ressuscitasse até o terceiro dia Jesus ele chega no quarto quando as expectativas de todos acabaram parece que ele é especialista em frustrar algumas expectativas mas ele mostra o poder dele ele chega no quarto dia quando ele vê Maria prostrada ele diz filha levante levante e me mostre aonde o puseram Marta Marta deixa Jesus do lado de fora Maria traz Jesus pra dentro Jesus chega diante da onde colocaram Lázaro e dois milagres estão acontecendo ali Lázaro sai para fora primeiro milagre desataio e deixai-o ir segundo milagre Lázaro sai para fora primeiro milagre se Jesus não dissesse desataio e deixai-o ir Lázaro poderia tornar a morrer sufocado então está acontecendo dois milagres o primeiro milagre Lázaro sai para fora é da morte para a vida é com Deus é com Jesus e o segundo desataio e deixai-o ir é com você da morte para a vida com ele da vida para o viver é com você sabe o que ele está nos dizendo aqui nesta noite volte a viver volte a sonhar volte a fazer projetos volte a buscá-lo com a mesma intensidade que você buscava antes lemante volte a ansiar a presença dele da mesma forma que você ansiou um dia não cutue por cutuar não cante por cantar não levante a mão simplesmente porque estão pedindo para você levantar é levar ao chão de covar a séria independente do estágio que você se encontra aqui tem gente que está morta faz tempo tem filha que está morta faz tempo aqui dentro da casa do pai dentro da ambiência espiritual que nós estamos aqui parou de sonhar parou de orar não sente mais a presença de Deus não busca mais não lê a Bíblia não se relaciona levanta essa é a ordem que ele está te dando e viva porque da morte para a vida na cruz do calvário ele já te deu isso só que você precisa de aproveitar essa vida que ele te deu e viver fazer aquilo que ele te ordenou para que você faça exercer a função que ele delegou para você fazer viva eu não sei em qual estágio que você está o corpo está quente está frio já está em estado de decomposição qual estágio primeiro segundo terceiro sentia não sente mais fazia não faz mais atuava não atua mais sonhava não sonha mais abraçava não abraça mais já perdoou mas hoje não quer perdoar está com o coração tão endurecido eu quero orar por você porque o poder desta palavra é o suficiente para nos renovar hoje aqui curar não só o nosso corpo da enfermidade de uma dor de cabeça de uma dor nas pernas nas costas de algum tipo de enfermidade que você venha padecer mas também para curar a tua alma o poder de Deus é muito grande sobre as nossas vidas nesta noite e vai agir pelo menos em três níveis hoje aqui na tua alma na tua mente no teu corpo e eu quero que você se localize em você aonde é que precisa de saúde que precisa da vida de Deus é dentro é nos teus sentimentos é na tua alma é na tua mente tão perturbada tão cansada tão adoecida que você precisa de tomar remédios para dormir precisa de calmantes mesmo você estando aqui mesmo sendo alimentada todos os dias não vive sem os seus antes depressivos tem vida de Deus para tua mente cansada hoje tem vida de Deus para tua alma e tem saúde e tem saúde de Deus para o teu corpo localiza onde é que precisa de uma intervenção dele nesta noite se for na tua alma coloca a mão no teu coração se for na tua mente não resista em colocar a mão aqui na tua cabeça é aqui que precisa ser alcançada a tua mente uma das armaduras de Deus dita em Efésios 6 é o capacete da salvação é a proteção de Deus sobre a nossa mente e talvez seja isso que esteja faltando porque você está ouvindo tanta coisa e está deixando descer para o teu coração e aí a palavra de Deus está sendo ministrada e você não está acreditando no que Deus está falando por conta de tanta coisa que você está ouvindo e deixando descer para o teu coração sobre tudo que se deve guardar disse Salomão guarde o teu coração porque dele procedem as saídas da vida localiza tua enfermidade aonde é que está a dor aonde é que precisa ser alcançado com a mão de Deus é dor de cabeça na nuca é caroço no seio no útero problema no estômago aonde for coloque as tuas mãos na garganta nas pernas Deus vai te visitar com vida hoje Ele vai renovar as tuas forças hoje aqui Senhor meu Deus em cuja presença estamos Senhor Jesus querido a tua palavra foi dita e ministrada conforme o teu espírito a designou Senhor a tua palavra ela é viva eficaz mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes Pai a tua palavra ela é fiel e digna de toda aceitação Senhor a tua palavra ela não volta para si vazia antes ela fará o que apraz o teu coração e prosperará para aquilo que o Senhor a designou Deus o Senhor conhece a tua igreja o Senhor conhece Pai essas mulheres que se reuniram aqui nesta noite para te adorar para te servir para te ouvir a tua palavra falou aos nossos corações e demonstrou Senhor o estado em que nós estamos diante de ti e é bem verdade Senhor Jesus querido que nós podemos ter alcançado níveis de morte de fraqueza Pai que não poderíamos avançar mas deixamos muitas coisas entrar no nosso coração e hoje nos vemos no estado que só atua a mão para nos resgatar elemante ou revará cega nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo traz saúde Pai traz vida para dentro de nós derrama da tua vida sobre as nossas vidas e nos coloca de pé novamente Senhor visita Senhor interioridades nesta noite visita Senhor a alma Senhor Jesus que precisa da tua visitação que precisa o coração de alegria aleluia a mente que precisa de paz o corpo que precisa de saúde em nome do Senhor Jesus Cristo recebe vida seja renovada pelo poder desta palavra toda dor de cabeça toda doença crônica dor nas costas na perna todo caroço no útero no seio toda dor de estômago na garganta na faringe toda pressão arterial descontrolada diabetes oscilante em nome de Jesus Cristo toda depressão todo medo toda síndrome seja lá do que for seja banida seja destruída seja aniquilada seja extirpada pelo poder desta palavra recebe vida e levanta vive e levanta a vida que Deus tem para você volte a sonhar levante volte a projetar levante volte a abraçar levanta e perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia se você tiver paz e comunhão com quem está ao seu lado dá um abraço nessa preciosa salmos de número 133 verso 3 está escrito não é porque onde há união ali o Senhor ordena a bênção e o que mais não desiste de abraçar não insiste mais um pouquinho aí nesse abraço o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre a vida de Deus se manifesta quando nós comungamos desta comunhão de Deus em nós aleluia a bênção